E a gente começa o segundo bloco com uma cena que fala por si só. A ex-paratleta Márcia Mauser, que sofre com paralisia cerebral, carregava a tocha olímpica no Maracanã, na abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Com a força de uma campeã dentro e fora das pistas, ela levantou-se e foi aplaudida de pé pelo principal palco do Rio 2016. Márcia encarando a chuva, trazendo a chama paralímpica. A entrega para a Ádria. Tinha uma lembrança, muito legal eles pegarem várias gerações de brasileiros que foram importantes. Caiu aí a Márcia Mauser. Ela se levanta sozinha. E aplaudida de pé pelo Maracanã. Caiu a Márcia, foi aplaudida de pé pelo Maracanã. Ela sorriu e vai seguir. Mais um momento de emoção nessa cerimônia. A ex-corredora entrou no estádio debaixo de muita chuva. Apesar da enorme dificuldade para caminhar, com o apoio de uma mão direita e a tocha na mão esquerda, ela caminhou longos metros até entregar também a também corredora Adriana Santos. Coube ao nadador Clodoaldo Silva acender a Pira Olímpica. Márcia é dona de quatro medalhas paralímpicas. A atleta fez parte da delegação brasileira, que ajudou a impulsionar o esporte adaptado, com boa campanha nos Jogos de 1984 em Nova Iorque. Naquele ano, Márcia conquistou ouro, uma prata e um bronze no atletismo. A atleta ainda não conquistou prata nos 100 metros... Perdão. A atleta ainda conquistou uma medalha de prata nos 100 metros rasos em Seul, em 1988. Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro ocorrem até o dia 18 de setembro. Irão competir 4.350 atletas de 176 países, o maior número de participação da história da Paralimpíada. Fazem parte do cronograma as competições em 22 modalidades esportivas, sendo a canoagem e o triatlo as novidades em relação à edição anterior. Fazem parte do cronograma as competições em 18 de setembro.